O Vale dos Sinos é muito relevante, mundialmente, para o setor calçadista. Talvez o único lugar do mundo que, num raio de 50 quilômetros, existe tudo o que é necessário para fazer calçados e outras obras em couro. Tem máquinas, produtos químicos, curtumes, a escola, escolas com treinamento excelente, designers, empresas da cadeia inteira. Então, ele tem uma relevância imensa. É um povo muito importante. Aqui, na região, é que se desenvolveram as grandes indústrias do setor. As de calçados, movidas pela oferta de matéria-prima e de mão de obra que tinha aqui. E a indústria de curtumes, movidas pelo consumidor que se apresentava, na medida em que as fábricas passaram a ter relevância na atividade industrial da região. Eu acho que a tradição do Vale dos Sinos, não tem como eu não falar um pouco do presente, ou a gente não falar do futuro, não falando da história. Então, a gente tem um passado, que é a questão das companhias de exportação. Então, acho que o Polo aqui, ele criou uma inteligência, não só na questão de produção de componentes, mas as associações também estão aqui. Por ter desenvolvido e ter um foco na exportação, a maior parte dos componentes e fabricantes de componentes se instalaram aqui também na região. O que passa a acontecer a partir dos anos 90? O Brasil perde competitividade no cenário mundial na fabricação de calçados e se comentava muito na época que o Vale dos Sinos acabaria por se extinguir, acabar. E não foi o que aconteceu. O nosso país tem uma tradição muito grande na fabricação de calçados. Nós somos o quarto maior produtor mundial, o maior produtor fora da Ásia, é o Brasil. Isso é um dos grandes diferenciais que nós temos. No Brasil, nós somos o quinto maior empregador na indústria de transformação. O Brasil tem uma expertise por muitos anos na produção de calçados. Quando houve uma migração da grande produção da Europa, veio para o Brasil. E isso é um dos grandes diferenciais da indústria calçadista brasileira. O Brasil tem uma tecnologia muito boa em fazer linhas de produção flexíveis. Por uma variedade de produtos, linhas rápidas, compactas. É uma expertise que realmente nós temos. A gente fornece para toda a América Latina. Quando tu vai para uma fábrica na Ásia, principalmente, o mesmo modelo é produzido do início da manhã até o final da tarde. Tu entra numa fábrica no Brasil, muitas vezes 30, 40 modelos são produzidos na mesma esteira durante o dia. Isso é um diferencial e a gente se especializou a fazer isso. Então, quando eu visito fábricas fora do Brasil, nenhuma delas tem essa mesma capacidade que nós temos. Esse é um grande diferencial que eu acho que nós podemos explorar no futuro. Passar dos anos, cada vez mais o conforto, a batida do conforto, que sempre se via só por calçado lá fora. Hoje é a marca que mais acompanha as grandes empresas. E a questão do conforto, acreditamos que realmente foi uma evolução muito grande. A qualidade de produtos, no geral, toda a cadeia de suprimentos acompanhou isso também. Então, eu vejo uma evolução realmente muito grande nessa batida, até porque é uma exigência de mercado. Hoje o pessoal sabe muito mais o que quer, o que realmente quer usar. É uma mudança que já ocorre há alguns anos e cada vez mais vai haver essa procura. Eu espero que com o nível do câmbio que estamos hoje, que é um nível até mais valorizado do que eu acho certo, mas é muito melhor do que estar desvalorizado para a indústria, a gente comece a exportar para o mundo inteiro e espalhar essa nossa tecnologia. Então, o nosso diferencial é essa flexibilidade das linhas de produção para calçado. Máquinas para couro, nós temos vários setores. Nós temos fabricantes de fulões que têm um acesso a madeiras de qualidade, que é uma coisa que está subindo no mundo inteiro. O Brasil ainda tem. Também tem tecnologia para fazer os fulões. Os fulões são tambores rotativos enormes onde se faz couro. Fazem em plástico, também em polipropileno. Nós temos empresas que fazem automação, que fazem dosadores de água, que fazem medidores de couro, de área de couro, de espessura e tudo mais. Então, a gente tem uma tecnologia bem completa. No início dos anos 2000, se exportava 45% da produção nacional de calçados. Nós já tivemos picos de exportar 2 bilhões de dólares e mais de 200 milhões de pares de calçados. Então, o país tem uma tradição exportadora. Nós exportamos atualmente para mais de 150 países e isso é um dos diferenciais. Nós estamos competindo a nível mundial. Eu acho que existem todos os aspectos positivos para o Brasil voltar a ser um grande exportador de calçados. Já esse ano, o primeiro quadrimestre desse ano, em relação ao primeiro quadrimestre do ano, praticamente dobraram as exportações brasileiras. Só que existe uma característica um pouco diferente em relação ao que era e o que está. No passado, quando o Brasil era exportador de calçados, ele era comprador. Ele não era vendedor. Muitas companhias vinham no Brasil e compravam calçados para exportação. Hoje em dia mudou um pouco esse cenário. Hoje em dia, grandes companhias se estabeleceram, empresas no calçado que até então não se falava nisso, que tem um sistema de governança forte, que tem um sistema de gestão muito forte. Empresas bem estruturadas estão pegando as suas equipes e estão saindo para o mercado externo e começando a exportar. Começando não, já fazendo um bom trabalho de base na exportação. Como o calçado é uma indústria que exporta, nem que seja para fora do estado, fora da cidade, mas gera um excedente, ela gera um ingresso líquido de dinheiro nos municípios. Então, aumenta a prosperidade nos municípios. Agora, no estado que está o câmbio, e deve ficar por um bom tempo desvalorizado, real, como o estado, se espera que a exportação de calçados volte para o exterior mesmo. Não falo para os estados brasileiros, volte a crescer e vai aumentar mais ainda a riqueza. Então, é muito importante para o município. A exportação, num primeiro momento, teve um declínio muito grande, especialmente no mês de abril e maio do ano passado, de 2020, mas a partir de junho, de julho, agosto, já dá para se considerar como que o retorno a níveis satisfatórios, normais ou muito próximos da normalidade comparado com os números de meses anteriores, a pandemia. Eu acho que não teve, né, quem não sofreu, né, o impacto dessa crise, né, dessa pandemia. E eu acho que as empresas que não tinham planejamento, que não estavam trabalhando com alguns temas de casa, que a gente chama, né, como a questão da sustentabilidade, como a questão de trabalhar, a questão da venda digital, né, ou trabalhar o canal digital com uma possibilidade de mostrar a sua marca, elas acabaram sofrendo mais, né, com a questão da pandemia e com esse novo momento. O setor calçadista, ele já vinha se transformando ou se digitalizando, tá. Em função da pandemia, houve uma aceleração desse processo. Então, tanto na questão industrial, quanto na questão de relacionamento com os seus canais de vendas, com os seus varejistas, a transformação digital foi um dos principais acontecimentos que levaram a essa transformação da indústria. O primeiro pavor que aconteceu, quando vieram as notícias e começou a fazer, não poderia trabalhar, né, era o seguinte, o fim do mundo chegou, né, nós não vamos fazer mais nada. Mas aconteceu, assim, que em alguns meses, tá, meses com trabalho parcial, fui se acomodando na situação. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. Máquinas para curtumes começarem bem, porque o couro está sendo exportado e muito. E as máquinas para calçados começarem mal. E está até hoje isso. Talvez os curtumes de todos os setores de atividade que têm mais importância aqui na região tenha sido o setor que menos sofreu com a pandemia, na medida em que, pela sua característica, foi considerado logo de início como uma atividade relevante. E, via de regra, nós não tivemos reflexos maiores na nossa produção em função da pandemia. Toda essa mudança que aconteceu no país, no mundo, em função do coronavírus, o que que está acontecendo? As empresas têm vários meios e caminhos para fazer a sua comercialização. Feiras presenciais, feiras digitais, rodadas de negócio. Então, isso que se descobriu ou se alavancou durante a pandemia, veio para ficar. E nesse último ano, agora, foi bem desafiador, porque a gente teve que fazer o InspiraMais, ele, dentro de uma plataforma digital. Então, a gente, durante 20 anos, a gente trabalhava o InspiraMais, num formato físico. Quem trabalha em desenvolvimento de produto está acostumado a pegar o material, a olhar o material, a ver textura, a ver leveza. E a gente colocou ele todo dentro de uma plataforma. Assim como a indústria de componentes, como sendo uma associação que sedia um evento, a gente também está aprendendo e se reinventando. E o InspiraMais, por mais que volte, e eu tenho certeza que vai voltar em formato físico, a gente vai continuar com o formato digital e vai trabalhar a questão do evento em formato híbrido. Uma coisa muito importante hoje em dia é conseguir atender o teu cliente sem estar presente. A pandemia complicou muito a viagem de um técnico, de um vendedor, de um consultor. Então, design de máquinas que possam ser consertados, ajustados com facilidade pelo cliente, com suporte, claro, da empresa, mas suporte remoto, via internet, via telefone, são designers vencedores hoje. Então, quem tem mais tecnologia está sendo favorecido. Um dos grandes desafios que são feitos tem que acontecer através de uma reforma tributária. Isso é um dos grandes tópicos que toda a indústria está trabalhando, não só a indústria, a área de serviços, de comércio também. E nós temos um grande desafio que isso, a partir desse ano, vai estar sendo ampliado, é na questão da sustentabilidade. É, cada dia mais a importância da tecnologia se faz presente e realmente necessária em cima de toda a evolução que tem, não só na área calçadista, mas falando especificamente da nossa área, não tem. Hoje é aquela pequena criança, já que é um diferencial e não é só às vezes em beleza, que é em conforto também. Então, isso é uma batida que realmente evoluiu muito e não para. A sustentabilidade, uma coisa que caminhou um pouco devagar, hoje realmente é a procura, é a bola da vez e veio para ficar. Não tem como ser diferente, nós temos muitas situações de reaproveitamento de resíduos hoje, com já prêmios nessa área também. E para o ano aí também temos bastante novidade aí nessa área, mantendo essa busca de tecnologistas e sustentabilidade. O grande desafio da indústria de materiais nos próximos anos é trabalhar o tema da sustentabilidade, né? É uma palavra que é recorrente em todas as falas, mas a gente precisa efetivamente trabalhar, né? No que diz a grandeza dessa palavra, que é a questão dos pilares econômico, social, ambiental e cultural. E o outro desafio é a questão que a indústria de materiais precisa saber para quem ela vende. É um discurso que muito a gente fala, às vezes, para o consumidor final, né? Que a empresa de calçado precisa saber, olha, quem é o teu público final. Mas a indústria de materiais precisa saber e conhecer muito quem é o cliente dela para conseguir desenvolver o material que seja de acordo. Se a empresa de materiais vende para uma empresa de calçado que trabalha conforto, ela tem que trabalhar a excelência em materiais de conforto. Eu acredito que no mundo de hoje não tem mais espaço para a gente fazer um material com pouca qualidade ou atender qualquer fábrica, mais ou menos. A gente vai atender com excelência. O grande desafio é a gente assegurar a continuidade de produção do setor. Vê que nós dependemos de matéria-prima, basicamente. Os cultumes existem só porque existe abate de gado. Não existe abate de gado. E isso também é importante por causa do couro. Existe abate de gado por causa da carne. É de se notar que o consumo de carne no Brasil, que já foi de 42 quilos por pessoa, hoje está em 36 quilos por pessoa a ano. E vem diminuindo 5% ao ano. Então, até onde isso vai ter reflexo no volume de matéria-prima disponível para os cultumes é o grande desafio. O primeiro desafio é sobreviver. E o segundo desafio é prosperar. Para prosperar, a gente tem que se inserir no mercado mundial como um player importante como a Itália, como nós não somos. Nós somos um peixe grande da América Latina. Mas eu não vejo por que não. É uma questão de trabalho, é uma questão de coordenação, é uma questão de desoneração de insumos que nós importamos, que pagamos muito caro e uma série de custos Brasil que existe. Custo Brasis. Mas esses são os desafios. Survive and thrive. É isso. Obrigado.